Mendonça, vim te buscar. Te esperam na sala de visitas. Assumi a culpa e não vai adiantar pra nada. Quer dizer que você não matou? Eu assumi a culpa por você, você. Não, Maricruz, você tá enganada. Eu não matei o Afonso. Nesta quinta, cinco da tarde. Olhem o que ela fez com uma faca. Procurem debaixo do rosto, eu me la colocou lá. É. Coração Indomável. E nesta segunda estreia, que pobres tão ricos.